O vereador Paulo Muniz sugeriu em reunião virtual da Câmara do Recife a inclusão de motoristas e funcionários da linha de frente do transporte público no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Eu sei que o momento é caótico, o Covid se alastra, tenho ficado assustado com as informações que estamos tendo, hospitais cheios. E toda vez que a gente vê tratado o tema, uma coisa vem para o debate, que é a questão dos ônibus e metrôs. O metrô cheio, a gente sabe que isso é um problema, não é um problema recente, é um problema antigo e que não vai se resolver neste momento. Então, eu gostaria por entender que aqueles profissionais que estão ali na linha de frente no transporte público, motoristas, alguns cobradores e funcionários da linha de frente, que eles possam também ser incluídos nessa fase da vacinação. Eles estão ali tão sujeitos como o profissional da educação, como o profissional da saúde, expostos e com a saúde em risco. Eu vou fazer um requerimento hoje, levar na secretária de saúde, no prefeito João Campos, para pedir para a inclusão dos motoristas do transporte público dentro da vacinação.